Então pessoal, aqui novamente o Will Kikosta com vocês, e hoje eu estou gravando esse vídeo review para falar sobre o artigo Funil de Vendas Parte 2, Isca Digital. Para quem já leu esse artigo, já deve ter uma noção do que é uma isca, de como criar uma isca e de como criar uma headline matadora para conseguir potenciar os clientes dentro da lista de e-mail marketing. Então, nesse vídeo eu vou fazer um breve resumo de como é que funciona essa etapa do funil e de como se criar uma boa isca digital. Beleza? Então vamos lá. Uma isca digital, basicamente, ou seja, resumindo, é algo que você vai criar para dar em troca do e-mail do usuário, do visitante do seu site, por exemplo. Então, o usuário vai entrar no seu blog, por exemplo, na sua página de captura, e vai analisar a recompensa, a isca digital que você está oferecendo em troca do e-mail que ele vai fornecer. Se a chamada para a ação, ou seja, a headline estiver atrativa para o usuário, e a isca for do seu interesse, ele vai colocar o e-mail em troca da isca digital que você vai oferecer. Se você prestar bem atenção aqui no meu blog, eu tenho aqui alguns boxes de captura, eu estou vendo o mesmo, aqui abaixo vocês vão poder observar, eu tenho aqui um box aqui na site de baixo que diz, insira seu email abaixo e saiba como ganhar seus primeiros mil reais no Hotmart. Então, é uma aula grátis em vídeo, ok? Onde eu ensino a pessoa a ganhar uma estratégia que vai possibilitar essa pessoa a ganhar mil reais no Hotmart. Então, a pessoa, se ela se identificar com essa oferta, com essa chamada, ela vai informar o e-mail, clicar no botão quero receber, e automaticamente vai receber a aula que eu forneci para ela, e o e-mail dela vai ser cadastrado na minha lista de e-mail marketing. A partir desse momento, a partir do ato de se cadastrar na minha lista, ela já entra no meu funil e parte para a próxima etapa do funil, que é a questão do produto gatilho ou produto de entrada, que eu vou explicar no terceiro artigo da nossa sequência. Beleza? Então, é importante demais você ter uma chamada atraente, ter algo para entregar ao seu usuário, que tem que ser algo de valor, e, principalmente, ter essa questão de boxes de captura ao longo do seu blog, ou algumas páginas de captura para trabalhar com anúncios pagos, por exemplo, o que muita gente faz aí com o Facebook e o Google AdWords. Então, é importante vocês fazerem isso, terem noção de que uma isca digital é algo que você vai dar em troca do e-mail da pessoa. E é importante que essa isca não só seja de qualidade, que tenha alto o valor percebido, mas também tenha a questão de você ter uma headline que chame a atenção do usuário para que ele informe o e-mail dele para a sua lista. Beleza? Então, dito isso, nós temos algumas formas de se criar uma isca digital. Como eu falei bem no artigo, nós temos aqui a primeira delas, a isca disfarçada, que é justamente uma chamada aqui, uma headline que chama muita atenção da pessoa para que ela possa colocar o e-mail e automaticamente se cadastrar. Então, como vocês podem ver nesse exemplo aqui, a headline é como ela emagreceu 10 quilos em duas semanas. Então, isso aqui, de imediato, já gera uma curiosidade no leitor. Ele entra no seu blog, se depara com essa chamada, com essa página de captura, e ele já atiça a curiosidade dele. Como ela emagreceu 10 quilos em duas semanas? Como é que a pessoa pode emagrecer 10 quilos em duas semanas? Que método é esse? Eu quero saber como. Então, ela vai, coloca o e-mail, clica em quero saber mais e parte para a próxima etapa do funil. Isso é só um exemplo de uma isca disfarçada que pode ser disfarçada pela headline, ao qual você pode, logo após o usuário colocar o e-mail, você pode fornecer um e-book dando essa dica de como é que se emagrece 10 quilos em duas semanas, ou pode gravar uma aula falando sobre isso também e dar como isca para o seu visitante, o seu prospecto. Beleza? A segunda forma, o segundo exemplo, quer saber como ganhei 1 milhão na bolsa em um mês? Pronto, esse meu exemplo aqui pode ser considerado uma isca disfarçada. Por quê? Porque eu falo que é uma aula grátis e a headline me impõe a questão de dizer que a pessoa, ao se inscrever, vai saber como ganhar mil reais por mês no Hotmart. É uma isca disfarçada, onde eu ofereço uma aula grátis para essa pessoa e ela, se for uma pessoa iniciante no mercado, ela não vai necessariamente saber que isso daqui faz parte de uma estratégia de funil de vendas bem segmentada. Então, é importante que vocês avaliem essa possibilidade de criarem uma isca disfarçada para o projeto de vocês. Se vocês navegarem no meu blog, em cada categoria tem uma isca diferente. E é importante vocês avaliarem isso também quando estiverem criando as iscas de vocês. Por exemplo, eu tenho aqui seis categorias. Para cada categoria tem uma isca diferente. E ao navegar nas categorias, vocês vão ver essas iscas sendo oferecidas para os meus visitantes. Então, para cada tipo de categoria, eu vou ter uma isca relacionada com aquela categoria. E isso daqui já faz parte da minha estratégia de funil. Ou seja, para cada categoria, uma isca. Para cada categoria, uma lista de e-mail. Para cada categoria, eu trabalho de uma forma diferente as pessoas que vão se inscrevendo dentro do meu funil, dentro da minha lista de e-mail marketing. Beleza? Então, é importante vocês avaliarem não só as estratégias de vocês, mas também a estratégia dos seus concorrentes. Vê o que eles estão fazendo para que vocês possam fazer igual a eles ou até melhor do que eles para conseguir, assim, mais audiência e, consequentemente, conquistar o cliente dentro do escopo do funil de vendas que você está implementando. Ok? O segundo tipo de isca é o vídeo grátis. Você pode deixar bem claro que logo após o usuário se cadastrar, ele vai receber um vídeo ensinando algumas técnicas ninjas com o próprio exemplo aqui do produto queima de 48 horas, que ele oferece um vídeo grátis que mostra três movimentos testados para secar a barriga em seis minutos ou menos. Então, o usuário aqui não tem uma isca disfarçada, ele já vai saber, ele já está ciente de que se informar o e-mail, vai receber um vídeo. Então, ele já está ciente que o que ele vai receber é um vídeo. Então, não é uma isca disfarçada que gera curiosidade. Pelo contrário, ele já vai saber que vai receber um vídeo com o método que a pessoa que criou a isca fez, colocou em prática e obteve resultados. Ok? É uma forma de você criar a sua isca digital levando em consideração não só a questão da técnica, mas também da headline que você vai implementar na sua isca page. Terceira forma é um documento em PDF. O documento em PDF é uma das formas mais utilizadas no marketing digital. Você pode criar um white paper, um checklist, um guia, um e-book e colocar ele como forma de isca digital para receber, para dar em troca do e-mail da pessoa que se inscrever. Conta grátis. Essa aqui é uma forma que não é tão utilizada pelos marqueteiros atualmente, mas é uma alternativa. Se você tiver algum serviço que você mesmo seja o detentor desse serviço, você pode oferecer uma versão gratuita para as pessoas avaliarem em troca do e-mail dessas pessoas. Então, você pode fazer isso aí e, consequentemente, não só conquistar, mais leads para o seu funil, para a sua lista, mas também, possivelmente, futuros clientes para a versão paga do seu produto. Beleza. Essas são algumas formas que você pode estar implementando aí no seu negócio. Eu confesso que eu sempre utilizo tanto ou vídeos ou PDFs. Eu sempre coloco essas duas formas de iscas dentro dos meus negócios e são aquelas que me trazem maior retorno durante o tempo. Então, é importante vocês testarem as outras formas e verificarem quais delas são mais eficientes dentro do seu negócio. A questão das headlines. As headlines são muito importantes dentro da questão de captura de leads para o seu negócio. Se você tiver um produto bom, uma isca digital muito boa, mas se não tiver uma headline que chame a atenção do cliente, do futuro cliente, você não vai conseguir que aquele cliente se inscreva na sua lista. Então, você deve levar em consideração que uma boa headline deve conter o quê? Uma solução ultra específica para um mercado ultra específico, prometer uma grande coisa ao invés de várias coisas, focar no resultado final desejado, transmitir confiança e ter alto valor percebido. Esse meu exemplo aqui, insira seu e-mail abaixo e saiba como ganhar seus primeiros mil reais no Hotmart. Então, se a pessoa se deparou com essa headline e até o determinado momento que ela lê essa headline e ela não tiver obtido pelo menos mil reais no Hotmart, a tendência é que ela se inscreva e saiba e aprenda através da aula gratuita como gerar seus primeiros mil reais. Então, tudo vai depender da audiência que você está tentando buscar. Então, a headline tem que ser ultra específica para uma solução ultra específica. Tem que prometer uma grande coisa ao invés de várias coisas. Ok? E tem que ter um alto valor percebido juntamente com a questão da qualidade do conteúdo da isca que você está oferecendo. Alguns exemplos. No mercado de investimentos nós temos a forma errada de se fazer. Aprenda a negociar as melhores ações. Essa headline ainda está um pouco, se não muito vaga, ela não está abordando ninguém. Mas na forma correta nós temos descubra as três ações que pagarão os maiores dividendos em 2015. Isso aqui já está um pouco mais específica e trazendo consigo uma questão de curiosidade em saber quais são as três ações que vão pagar os maiores dividendos em 2015. Aqui nós temos alguns exemplos que, creio bem, vocês já devem ter lido esses exemplos e verificado na prática qual a forma errada e qual a forma correta. e eu vou puxar aqui para o mercado de internet. Último exemplo. Forma errada. Como ganhar dinheiro na internet? Isso aqui é uma forma muito ampla de se criar uma squeeze page com a headline que não é tão matadora assim. Mas se você utilizar a forma correta nós temos aprenda como ganhar mil reais em dois dias na internet. Isso aqui já é uma coisa muito específica, tem um período de prazo um pouco curto e vai gerar curiosidade em saber como ganhar esses mil reais em dois dias na internet. Essa headline aqui parece muito com a headline que eu coloquei aqui na minha sidebar. Ela tem uma especificidade, gera curiosidade em saber como funciona esse método e, consequentemente, vai chamar a atenção da pessoa que está visualizando aquela headline e, consequentemente, também vai gerar a inscrição dela na sua lista de mail market e no seu funil de vendas. Beleza? Essa fórmula aqui ela evidencia bastante bem a questão de você ter vários inscritos na sua lista e várias pessoas no seu funil. A fórmula é Squeeze Page bem estruturada, a página de captura bem estruturada. Se você não sabe o que é uma página de captura, eu aconselho você dar uma pesquisada porque esse aqui é um termo bem conhecido na internet. Várias pessoas já sabem o que é uma Squeeze Page, o que é uma página de captura e sabem criar sua própria página de captura. Mas, headline matadora, que é justamente saber como fazer a chamada para a ação de forma que faça com que o leitor clique e informe seu e-mail, mais isca com alto valor percebido. Quando eu digo alto valor percebido, é uma isca que tem a qualidade no seu conteúdo e chama a atenção do seu prospecto. É igual a conversão em leads e passagem para a próxima fase do funil. Se você alinhar bem esses três termos aqui, a Squeeze Page, a headline e a isca, é conversão na certa. Ok? Beleza. Você capturou o lead e agora, qual é o próximo passo? Depois que você captura o lead, você vai partir para a próxima etapa do funil. É justamente oferecer para esse lead um produto gatilho ou produto de entrada que está intimamente ligado com a sua isca digital. Digamos que você ofereceu uma isca digital relacionada à criação de e-books para a sua audiência. Então, o usuário chegou na sua Squeeze Page, viu que você está oferecendo uma isca digital relacionada à facilidade de criar e-books em um menor tempo de espaço, um menor curto, um tempo menor de criação. E você ficou interessado em colocar o seu e-mail e receber esse material. Então, o seu produto gatilho, o seu produto de entrada, pode estar relacionado com o conteúdo da sua isca digital. Vocês querem ver um exemplo? Ao se inscreverem nas minhas categorias aqui, por exemplo, na categoria mais conteúdo, você vai ter lá uma isca digital para essa categoria, ok? Quando você se inscrever nessa isca digital, você vai ser redirecionado para uma outra página que nessa página vai ter um produto gatilho ou também conhecido como um produto de entrada com um custo muito baixo, não chega nem a ser R$27,00 ou R$30,00. É um produto com custo muito baixo que está intimamente ligado com a minha isca digital e também com a minha categoria, que é conteúdo. Geralmente, na minha categoria conteúdo, eu coloco alguns produtos que ajudam as pessoas a criar conteúdo para os seus projetos. Então, ao se inscrever para receber a minha isca, a pessoa vai ser redirecionada para uma página que nessa página vai ser feita a venda de um produto gatilho. É um produto gatilho que tem um custo muito baixo, muito barato e que tem um alto valor percebido para aquela ocasião, para aquela dor que o usuário está procurando resolver, que é justamente a questão de criar conteúdo para o seu projeto. Façam o teste, se inscrevam nas minhas categorias e vejam como eu faço essa questão de venda de produto gatilho, venda de produto de entrada e como eu faço toda a questão do funil de vendas bem trabalhada. Ok? Só lembrando que no nosso próximo artigo vai ser abordado a questão do produto gatilho e o produto de entrada. Então, eu estou só adiantando aqui um pouco esse assunto, mas eu quero deixar bem evidente essa questão de existir essa forma de você trabalhar o seu funil para que você possa não só conseguir mais clientes para a sua lista, mas também mais conversões para o seu negócio. Wilk, eu não entendi muito bem essa questão do produto gatilho e produto de entrada. Como é que funciona isso? Basicamente, esse é o conceito, é um conceito psicológico, por exemplo, a pessoa colocou o e-mail para receber sua isca digital, a tendência que aquela pessoa tem em sua mente é positiva, ou seja, tudo o que vinha depois da sua inscrição tende a ser positivo na mente daquela pessoa. Mas como assim? A pessoa pensa da seguinte forma, ah, eu coloquei aqui, eu acho que essa isca é muito boa, se a isca é muito boa, então o produto que ele está me recomendando também é muito bom, então eu vou fazer a compra, só custa R$7, então a tendência é que ela, na primeira resposta, como ela respondeu sim para a sua isca digital, na segunda resposta do produto gatilho ela também responde a sim, então ela não só vai se inscrever na sua lista, mas também vai adquirir o produto gatilho, por quê? Porque o produto gatilho ele vai estar intimamente ligado com a isca digital que ele baixou, que a pessoa baixou e vai ser um produto com um custo muito baixo, um produto que possui um custo-benefício alto e o custo muito baixo, então é importante você salientar essa questão aí do produto gatilho e produto de entrada quando estiverem lendo o próximo artigo que vai ser bem interessante aí para o seu negócio, ok? Então, para concluir, espero que vocês tenham entendido o que é uma isca digital, para que serve uma isca, como se faz uma isca, como implantar uma headline poderosa dentro das suas squeeze pages e também a importância de você saber o primeiro passo de um funil. Você leu o primeiro artigo, aprendeu o que é um funil de vendas, leu esse segundo artigo, viu que a isca digital tem um papel importante como um primeiro passo para que a pessoa entre no seu funil e viu também a questão um pouco adiantada do que é um produto gatilho e de como é que funciona esse produto gatilho dentro de um projeto de funil de vendas. Beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que não tenha sido um pouco confuso para vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição não só no YouTube, mas também aqui no artigo que vocês estão lendo aqui sobre o funil de vendas parte 2. Beleza? Então, forte abraço para todos vocês e aguardo vocês aí nos próximos artigos e nos próximos vídeos dessa sequência aí de sete artigos sobre funil de vendas. Beleza? Forte abraço, sucesso e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON